E um deu bom, que deu no filme, assim, que vocês falaram, porra... Acredito que quando eu terminei o filme, é sempre um deu bom. Quando acaba um filme, sempre dizem que é um milagre na Terra, quando um filme é feito. Porque é tudo dando errado, nunca... É difícil quando termina mesmo, então... É difícil dar certo, né? Quando tá saindo o filme, como realmente eu tô vendo tá saindo, então deu bom pra mim é isso, bicho, vai sair o filme, assim. Porque eu realmente pensei várias vezes que não ia sair, né, que tava amatiçoado, que não sei o quê. Então sempre teve essa questão, realmente, que mexe com essas coisas. Só isso, né? Tipo, dá tudo errado, mas no final, o filme sai, né? Sai. É que nem aqueles, porra, tem um monte de documentário falando, tipo aquele filme do Apocalipse Sinal, né? Que deu tudo errado no filme. Esse aí, meu amigo, o cara quase se matou, esse aí deu tudo errado mesmo. Esse aí deu tudo errado. Foi cabuloso, mas saiu o filme. Não sei se o filme foi um sucesso, foi? Foi, foi. Foi, né? Foi.